A paz do Senhor, adolescentes! Amém! Eu quero que os irmãos abram no capítulo 16, do versículo 15. Do versículo 15. Êxodo. Vamos ver. Êxodo, capítulo 15. Capítulo 16, 15. Perdão. E diz assim. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros. O que é isto? Porque não sabiam o que era. E disse-lhe Moisés, pois, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E agora, além do 19, diz que Moisés, e disse Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Então, quem não sabe, a introdutória, vamos dizer assim, o contexto dessa história é que, após o povo de Israel ter atravessado o Mar Vermelho, eles sentiram fome. Então, pediram a Moisés que dessem pão para eles. E Deus disse que, na manhã, todos tinham que pegar um orvalho que ia descer do céu. E que cada um era para pegá-lo. Mas, não deixar para amanhã. Porque, de manhã, estaria cheio de bichos e doenças. E, pelo que eu vejo nessa palavra, aqui no versículo 15, que este é o pão que o Senhor vos deu para comer. E, trazendo para a atualidade, esse pão é o nosso Senhor Jesus. E que a gente se deve alimentar dele todos os dias. E que não devemos deixar de se alimentar dele para amanhã. Porque a gente não pode se confiar no dia anterior, nas nossas experiências. Porque o diabo sempre está em nosso derredor. Então, não podemos dizer, ah, eu já orei ontem. Porque o diabo sempre vai lutar contra nós. E é por isso que, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, que é a armadura de Deus, diz. Não dê mais irmãos meus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para que possais estares firmes contra as tutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Mas sim contra os principados, contra as postetades, contra os príncipes das trevas deste século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai torda da armadura de Deus. Que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficais firmes. Estáis, pois, firmes, tendo singidos vossos lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, devemos todos os dias nos alimentar de Jesus Cristo. E revestir de toda a armadura. Porque Deus nos deu todos os recursos para a gente vencer. É a gente buscar, como os israelitas buscavam todas as manhãs o pão que descia no orvalho. E, pelo que eu vejo aqui em Efésios, que ele frisa principalmente o escudo. Que é o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Um exemplo que eu vejo muito na escola é que os professores ou os colegas dizem coisas que fazem mexer na nossa mente. Mas, é um dado inflamado do maligno, querendo desviar a gente de Deus. E, por isso, a gente tem que ter o escudo da fé. Tipo, não, eu não vou me render a isso. Eu não sei, ao certo, a resposta. Mas, eu tenho que buscar na palavra. Porque a palavra é a espada que o Espírito Santo nos dá. Para quando a gente, o nosso, as flechas do maligno estiverem presas no nosso escudo, a gente vai lá com a nossa espada e quebra as flechas do maligno. E, é assim que a gente enfrenta todos os dias. Deus nos dá os recursos, é só a gente buscar. E, é isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Obrigada.